O que aconteceu? O que deu em nós? Será que fui eu que errei demais? Hoje sei porque minha cabeça afirou Lembro bem das coisas que você me falou Que não tava frio, quase me plomei E você riu de mim Hoje sei porque minha cabeça me entrou E o que fiz foi à toa Olha, tá difícil sem você Sem o teu corpo junto ao meu Mas vou seguir tentando te esquecer Vou sofrer, vou chorar E não vou mais lutar por você Essa saudade que ficou Daqui a pouco vai passar Quando outra pessoa Tomar seu lugar Essa saudade que ficou Daqui a pouco vai passar Quando outra pessoa Tomar seu lugar O que aconteceu? O que deu em nós? Será que fui eu que errei demais? Hoje sei porque minha cabeça afirou Lembro bem das coisas que você me falou Que não dava mais que outra vez Quase me implorei e você riu de mim Ele falou de uma outra pessoa E agora percebi que o que fiz foi à toa Olha, tá difícil sem você Sem o teu corpo junto ao meu Mas vou seguir tentando te esquecer Vou sofrer, vou chorar E não vou mais lutar por você Essa saudade que ficou Daqui a pouco vai passar Quando outra pessoa Tomar seu lugar Essa saudade que ficou Essa saudade que ficou Daqui a pouco vai passar Quando outra pessoa Tomar seu lugar